o pessoal olha quem acaba de chegar o dono da casa o dono dessa obra maravilhosa coisa de deus né passarinho tão pequenininho lindinho fazendo um ninho enorme foi lamentável não ter gravado o começo minha mulher viu eu não acreditei e falei ah esse ninho aí é o vento que tá é a chuva que virou ele tava virado assim para o lado de cá falei não é o ninho não é assim não ele tá ele deu tinha dado uma temporada né um temporal né de chuva e eu achei que o ninho tava virado e não estava viu eles já eles fazem assim mesmo eles começam ele de lado e vem crescendo eu acho que ele tava pela metade o dia que minha mulher falou e eles vêm fazendo fazendo e os próximos é trabalho deles eles vão virar essa essa entrada aí para baixo porque não vai entrar nem chuva nem sol e inimigos né eles ficam livre de inimigos os pedradores pedradores né da natureza o aqui nessa nesse pé de acerola já teve uns dois ou três ninhos de rolinha que foram destruídos já com um filhote grande mataram filhote um escapou eu fiquei tratando dele depois o filhote foi embora no dia seguinte pegaram ele em cima do telhado já amanheceu só as pernas então aqui tem né não sei o que é eu eu não nunca vi na verdade o que tem aqui que chega aqui gato aqui na redonda não sei eu não gato não vai em árvore nem é meio difícil eu acho que é espaço noturno medo coruja e não sei o que mais é ou de repente aparece gambá que a gente não vê nenhum bicho sorrateiro mas olha a gracinha desse passarinho então vocês vão falar para mim nos comentários que passarinho é esse eu não conheço eles já chocaram aqui uma vez duas vezes eu acho até que três eu não tenho bem lembrança mas uma vez só foi aqui um ninho mais baixo que deu para a gente ver na época e outras vezes foi bem para cima a pé de acerola estava muito grande eles fizeram lá bem alto mas nossa uma coisa rara de maraconta linda coisa de natureza mesmo esse dia eu comecei a assistir uma série de uma pessoa de um ateu que não acredita em deus assisti dois episódios parei não gostei não viu gostei muito da das prosa do povo lá não porque falar que deus não existe venda não uma natureza maravilhosa dessa não tem como né gente eu acho que vou fazer dois vídeos desse dessa gravação aqui viu então essa aqui vai ser a primeira parte depois eu faço a segunda tá ok até 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 breve então vai dando like vão se inscrevendo deixando comentário me fala aí que passo é esse que lindeza é essa na natureza lá ele bonitinho lindinho né tô até com dó de parar olha para você ver vamos ver se ele vai entrar lá junto com a lá deixa de sair agora vamos parar por aqui até o outro vídeo e aí